Fala galera que bom mais um vídeo mais um vídeo galera que saudade de gravar vídeo velho que saudade mas agora voltamos aqui vamos voltar com as coisas do nosso canal sabe que vai ter vídeo todo dia de novo esse negócio vai ficar um bala galera aí meu mozizinho aqui no meu ó que morrisinho bonitinho tira esse aqui tá então galera eu vi com vocês mais um vídeo explicação pra falar pra vocês por que que o canal tá sem vídeo galera eu vou dizendo aqui pra vocês pra não ter falar no final dá like no vídeo se gosta do canal que favorita fala para os amigos porque nós estamos chegando a ser inscritos já estamos quase nos 70 65 estamos quase chegando galera eu tô feliz o canal tá crescendo então bora para explicação fala galera beleza play tá aqui a explicação é a seguinte é que quando eu pegou um vírus e você sabe que vir não é uma coisa muito legal uma coisa que ai dá o dor de cabeça que o negócio que o computador trave pá e eu fiquei mais ou menos sei lá duas semanas com tudo assim achando que o que o computador não o computador tá de boa e só precisa só precisa melhorar assim pá daqui a pouco ele volta mas não ele não voltou que duas semanas tentando fazer se ele voltava mas não então eu formatei ele apaguei tudo depois depois que eu formatei a duas semanas se ainda tivesse vídeo duas semanas você ia perceber não normal né vi os papás mas não depois teve mais duas semanas que foi as outras duas semanas que eu demorei dois dias para baixar tudo de volta mas depois eu pensei assim ó pô o canal do que você se descanso tá legal e pá mas sabe ninguém nem falou comigo sobre ele para os que pô não tava mais querendo ver meu vídeo pá eu percebi que tinha muita gente que ele avisa tanto a mim rodando no skype porque tu pode ver porque tu pode postar vídeo pá tava legal tá começando a ficar legal tanto meus primos também que gostava do que volta do canal começou a falar com o senhor mandou eu pensei nossa é verdade eu tava pensando só na parte ruim mas pô tem gente que gosta de uma coisa de novo eu gosto do meu trabalho então depois de uma semana eu vou voltar a gravar vídeo e depois essa semana foi só tentativa de gravar vídeo tá tá bugando tudo tá aí agora voltou tudo ao normal vai ter vídeo todo dia galera então esse vídeo foi rápido sobre só para explicar isso para vocês então até a próxima valeu 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 e tchau